O incêndio foi registrado por volta das 3 horas da manhã do sábado na rua Araribóia, próximo da Câmara de Vereadores de Pato Branco. As chamas atingiram este Ford Fox e se alastraram rapidamente. O fogo chamou atenção durante a madrugada. Um casal que estava no veículo teve que sair rapidamente e nada pôde ser feito para evitar maiores estragos. É possível que um problema elétrico tenha ocasionado o início do incêndio, mas as causas oficiais do sinistro ainda serão apuradas. Os bombeiros de Pato Branco foram acionados para controlarem as chamas e tiveram muito trabalho durante o atendimento. No Ford Focus praticamente tudo ficou destruído. A parte do motor ficou totalmente comprometida. Apesar do susto e dos estragos, ninguém ficou ferido.